A Paz A Paz não tem cor nem nação A Paz em primeiro lugar Egito, Turquia, Japão Nordeste, Cabo, no teu coração A Paz, natureza, o planeta sorrindo A Paz na família, no olhar de um irmão A Paz, juventude, país transformando A Paz na cidade, um povo se amando A Paz pela Paz A Paz pela Paz A Paz pode ser entre os bichos A Paz no inferno também Marros, africanos, vermelhos Na tribo dos índios, florestas, o chão A Paz entre todos os planetas A Paz não tem religião Pagés franciscanos e médiums Garis, arquitetos, qualquer profissão A Paz nos estádios, na bola rolando A Paz no trabalho, no amor educando A Paz nos amigos, sabor e amizade Na vida pulsando, justiça, igualdade A Paz pela Paz A Paz pela Paz A Paz pela Paz Entre os bichos A Paz no inferno também Marros, africanos, vermelhos Na tribo dos índios, florestas, o chão A Paz entre todos os planetas A Paz não tem religião Pagés franciscanos e médiums Garis, arquitetos, qualquer profissão Há paz nos estádios, na bola rolando Há paz no trabalho, no amor educando Há paz nos amigos, sabor de amizade Na vida pulsando, justiça, igualdade Há paz pela paz Há paz pela paz Há paz pela paz Há paz pela paz